O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos, Vós ouviste o que foi dito. Amarás o teu próximo e o dirás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e rezai por aqueles que vos perseguem. Assim, vos tornareis filhos do vosso Pai que está nos céus, porque ele faz nascer o sol sobre os maus e bons, e faz cair a chuva sobre os justos e injustos. Porque se amais somente aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Os colaboradores de impostos não fazem a mesma coisa? E se saudais somente os vossos irmãos, o que fazeis de extraordinário? Os pagãos não fazem a mesma coisa? Portanto, serem perfeitos como o vosso Pai Celeste é perfeito. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, final do Evangelho, no versículo 48, do capítulo 5 de Mateus, o Senhor nos apresenta sede perfeitos como o vosso Pai Celeste é perfeito. A perfeição do amor consiste na imitação do modo divino de agir. E este modo divino de agir é preciso um coração dilatado, um coração aberto, um coração realmente entregue à vontade de Deus. Somos convidados nesta manhã a entrarmos em comunhão uns com os outros. Sermos intercessores. O Senhor nos convida a orar. A orar por aqueles que nos perseguem. O Senhor nos convida a amar, os inimigos. Amar a todos. Deus ama a todos. Por isso o Evangelho apresenta sobre os injustos e sobre os justos cai a chuva. Significa que não podemos fazer acepção de ninguém. É amar a todos. Não nos vingar de ninguém. É amar a todos. é perdoar a todos. É agir com misericórdia para com todos. E é preciso, então, esta graça de Deus em nós para que possamos termos essa atitude do amor. um amor perfeito. Um amor pleno. Um amor entregue. Sem resistência. Sem parede alguma. Ultrapassa até mesmo um amor para com um amigo, uma amiga. Ultramassa o amor humano. que às vezes o amor humano caminha sobre uma questão de troca e de recompensa. O amor divino ultrapassa tudo isso. O amor divino em nós exerce a atitude de Cristo de olhar para todos sem julgamento, sem condenação, sem ressentimento. um amor abundante que se abre. Um amor que se entrega e se doa. Indiferente da maneira como é, da condição como está ou da maneira como se posiciona. Simplesmente ama. E quando amamos, também agimos na prática da doação e da entrega total e do suprir as necessidades daqueles que ainda não conseguem amar. Para amar assim, é preciso termos os mesmos sentimentos de Cristo. Ressuscitado. Na caminhada do discipulado, do discípulo, da discípula de Cristo, é preciso fazer e ter as mesmas atitudes do Mestre. Perdoar sempre. Amar sempre. que em nossa comunidade, essa plenitude do amor seja sempre abundante, capaz de amar, capaz de reconciliar, capaz de perdoar, capaz de agir com misericórdia, capaz de se doar. Que nunca falte entre nós um coração que se ama e esteja aberto a acolher e que esteja aberto a se doar. É o ágape. Não é o amor filia, simplesmente de um sentimento, não é o amor eros, simplesmente do prazer, mas é um amor ágape. Um amor que se doa, que se entrega e que faz em tudo à vontade do Pai, a exemplo e a modelo de nosso amado Mestre Jesus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Mestre Jesus Cristo.